Mais de 1,5 bilhões de reais vão ser liberados para os aposentados e pensionistas do INSS nos atrasados. E nesse vídeo que vai ser fundamental você assistir, você vai saber os seus direitos. Eu vou falar aqui, vou mostrar essa lista de nomes dos aposentados e pensionistas. Quem vai ter dinheiro? Há uma parte desse 1,5 bilhão ou 1,5 bilhões de reais para vocês. E ainda nesse vídeo também nós vamos falar aqui de uma liberação de até 6 mil reais que você pode solicitar através do seu celular em uma revisão gratuita do INSS que poucas pessoas sabem e eu quero ajudar nesse vídeo a você que está aí do outro lado, a sua família a saber dos seus direitos. Então nesse vídeo vai ser um passo a passo. Eu vou explicar quem vai ter direito a esses 1,5 bilhões de reais que vão ser liberados em uma lista completa. Quem sabe seja você que está assistindo esse vídeo. E eu vou explicar também um passo a passo para você que está aí na sua casa, as pessoas, os seus familiares, todo mundo tem que ver esse vídeo. As pessoas que têm benefícios do INSS tem que ver esse vídeo. Pois tem uma revisão gratuita do INSS que não é divulgada na televisão, não é divulgada em lugar nenhum. E eu quero explicar para você esses detalhes que podem fazer a diferença financeira na sua vida. Eu vou falar aqui também de valores RPVs, que são requisições de pequeno valor, valores menores de aproximadamente 60 salários mínimos. Então eu estou falando de muito dinheiro, menos de 70 mil reais. Pode ser você também. Nós vamos falar aqui dos títulos precatórios, que são acima de 60 salários mínimos. E eu vou falar dessa liberação de até 6 mil reais, que é um passo a passo para você saber como você faz para você receber ou as pessoas da sua casa. Então vai ser fundamental você acompanhar esse vídeo para você saber os seus direitos. Quem sabe seja a mudança de vida que você estava esperando. Aquele dinheiro, aquele aporte financeiro que você tanto estava precisando. Eu quero trazer para você. E se você que está aí do outro lado é uma pessoa que gosta de saber dos seus direitos, que quer sempre estar atento ou atenta para o quê? Para não perder dinheiro por falta de informação, você está no lugar certo. Você está na família, na família da João Financeira TV. É a maior família de aposentados, pensionistas, pessoas que recebem os benefícios do governo federal. É aqui que você fica sabendo dos seus direitos. Você está no lugar certo. Pessoas iguais a você são que estão aqui nesse canal. Então você pode fazer parte de tudo isso de forma gratuita. Apertando o botão do inscrever-se, ativando o sininho de notificações, aqui você vai ter vez. Você vai ter voz aqui nesse canal e você vai pertencer a essa família maravilhosa, que é a família da João Financeira TV. Então vamos começando com as informações. E eu gosto de conhecer você que já está aí no comentário. Coloca aqui, eu vou ir direto para o conteúdo, qual a sua cidade, qual a sua região, para me mandar um abraço para você que está aí do outro lado também. Eu vou começar com as informações e na sequência eu vou ler alguns comentários. Olha só, o que eu quero falar hoje aqui para vocês é dessa lista de nomes do INSS. Saiu uma lista de nomes que vão receber o pagamento extra do INSS agora no mês de agosto. E como que vai funcionar tudo isso? Os pagamentos atrasados do INSS serão liberados ainda em agosto. Uma excelente notícia para os beneficiários do órgão previdenciário é porque serão mais de 1,5 bilhões em todo o país. E se você está aguardando uma parte desse dinheiro, continue acompanhando aqui nesse vídeo para você saber o seu. E esses atrasados estão sendo liberados aonde? No Tribunal Regional Federal de número 2, que já vão receber agora esses atrasados. E portanto, agora de acordo com o órgão, o valor será depositado ainda esse mês. Então você precisa saber de tudo isso. Quem que pode receber esse dinheiro e como que funciona? Segundo, então, o Conselho da Justiça Federal, o CJF, que foram destinados 136 milhões para quitar os 6.601 processos. Portanto, esses mais de 8 mil beneficiários, mais de 8 mil pessoas, e quem sabe você esteja nesse meio, poderão receber o dinheiro das requisições de pequeno valor, que são chamadas de RPV. De acordo com essa informação, que inclusive está no melhor blog de notícias do Brasil, que é o blog da João Financeira, será liberado então agora os valores até o quinto dia útil de agosto. Entretanto, vale ressaltar que são ordens de pagamento, como eu falei no começo desse vídeo, até 60 salários mínimos, ou seja, R$72.720. Esse é o valor total, porque quando passa desse valor, se torna um título precatório. Aí, complicada a coisa dos títulos precatórios, né? Então, tem um parcelamento, daqui num outro vídeo eu vou falar dos precatórios. Mas como você vai saber, qual é o passo a passo que eu quero trazer aqui para você dessa lista? E você vai poder verificar se você tem esse RPV também na Justiça, acessando a matéria depois que você assistir esse vídeo. Eu vou deixar fixado aqui no comentário, você vai clicar, vai clicar aqui no blog da João Financeira, e vai fazer essa consulta, porque assim, todos os aposentados e pensionistas também do Rio de Janeiro e Espírito Santo devem acessar o site do TRF2, que está aqui, e procurar a aba precatórios e RPV, e em seguida clique em consultas e depois pesquisa em público, pesquisa ao público. Portanto, então, digite o código do seu processo e confirme. Vale lembrar aqui, que eu vou colocar aqui sobre os outros tribunais, então, se você faz parte de outro, e depois um passo a passo sobre os 6 mil reais. Então, não fica triste se você não tiver esse título RPV para receber, porque funciona assim. Esse resultado, quando você consulta, vai aparecer, e se foi deferido ou não, portanto, se o caso for positivo, você receberá um valor em uma conta aberta pelo tribunal, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Contudo, também é importante lembrar e ressaltar que os herdeiros têm direito a receber o valor dessa causa. Então, atenção aí, se já tem pessoas que acabaram falecendo, tem os herdeiros que vão poder receber o valor dessa causa aí também. E como que fica a questão dos demais tribunais, que eu vou explicar aqui também, e depois nós vamos falar de um benefício aí, uma revisão gratuita do INSS, que você vai poder consultar em casa. Então, não saia desse vídeo você que está aí do outro lado. Os demais tribunais, no entanto, também já receberam o valor do CJF. E o Tribunal Regional Federal I, que abrange Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Bahia e Acre, tem mais 33 mil beneficiários. E isso, já o Tribunal Regional Federal III, que abrange São Paulo, Mato Grosso do Sul, vai quitar mais 9 mil processos de requisição de pequeno valor, que são os RPVs. Coloca aí, comenta a sua região, o seu estado. E já o Tribunal Regional IV, que é o do meu estado, aqui do Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina, vai quitar mais de 19 mil processos contra o INSS. E, por fim, o último Tribunal Regional, que é o Tribunal Regional de número 5, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, vai quitar mais 13 mil processos atrasados, totalizando aí um total de 1,5 bilhões de reais, que você vai poder consultar depois também. E agora, eu vou falar aqui da revisão do INSS, que ela é gratuita e também é chamada de revisão do artigo 29. Se você vai consultor e não tinha, não sabia os seus direitos, eu vou explicar agora esse passo a passo, que você pode ter mais de 6 mil reais e não sabia. Esse vídeo, minha gente, ele merece ser compartilhado, porque muitas televisões não passam esse vídeo, não passam nos jornais, por quê? Porque você vai saber os seus direitos, você vai poder cobrar o INSS, vai poder receber o seu dinheiro, que você foi prejudicado através de um erro de cálculo que aconteceu em uns benefícios. E eu vou falar quais são os benefícios que tem direito e pode ser você que está aí assistindo esse vídeo e tomara que seja ou você ou alguém da sua família. Então, vai valer a pena acompanhar esse vídeo aqui. E eu gostaria que, se você está gostando de saber dos seus direitos, que apertasse o botão do like. E eu vou explicar agora os tipos de benefício e esse passo a passo, para você pesquisar em casa, apenas com o seu celular, com muita facilidade, porque eu gosto de facilitar as coisas para você aqui no canal. Essa revisão, conhecida como revisão do artigo 29, ela vem sendo paga nos últimos anos. E teve o seu lote de processamento liberado em maio desse ano. Só que muitas pessoas ainda não consultaram, não sabem que tem direito, não sabem como fazer para consultar e é o que eu vou passar agora. Quais são os tipos de benefício? Eu vi que as pessoas estão comentando. Coloca o tipo do seu benefício que tem direito a isso. E eu vou explicar como funciona. Escreve aí no comentário se você é aposentado por idade, aposentado por invalidez. Eu vi que o pessoal do Rio de Janeiro está aqui, o pessoal do Ceará nessa live, o pessoal do Espírito Santo, o pessoal de Minas Gerais, São Paulo. Está todo o Brasil sempre ligado aqui no canal da João Financeira. Nessa família, eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Vai colocando o tipo do seu benefício e eu vou explicar esse passo a passo. Olha só, os tipos de benefício que tem direito. Aposentadoria por invalidez, pode ter direito a isso. Eu vou explicar as regras agora. Auxílio-acidente, auxílio-doença e pensão por morte. Então, são quatro grupos. Aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, auxílio-doença e pensão por morte. Esses quatro grupos podem ter direito a essa revisão. Prestem muita atenção. Essa revisão é para quem começou a receber os seus benefícios, teve a concessão, o início do seu benefício ou a pensão, no caso, que gerou aí o seu benefício entre 2002 e 2009. Então, não basta fazer parte disso, tem que ter o início do seu benefício entre 2002 e 2009. Como você vai fazer essa consulta? Você vai acessar o meu INSS, tá? E aí, você vai digitar lá dentro dos campos da busca do meu INSS, revisão do artigo 29. Lá, quando você digitar isso, já vai aparecer lá para você fazer essa revisão do benefício, lá pelo aplicativo. E aí, vai dizer se você tem direito, já diz assim, os valores foram encaminhados à rede bancária. E aí, você vai poder considerar, você vai poder saber se você consegue receber essa revisão e se você não recebeu o dinheiro, você vai poder cobrar o INSS da revisão do artigo 29, que é um erro de cálculo que aconteceu nos benefícios entre 2002 e 2009. Esses benefícios foram pagos indevidamente pelo INSS até o ano de 2012. E isso gera até 6 mil reais que as pessoas podem receber, inclusive dos anos que se passaram. Se as pessoas não souberem dos seus direitos, vão perder dinheiro. Então, por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal. Eu vou responder algumas perguntas agora, aqui para vocês do comentário. E com certeza, eu vou agradecer a todos vocês que estão na live aí. Quero mandar um abraço para o pessoal do Maranhão, que está aqui também. A Marli Duarte, que é aposentada por invalidez. A Maria Isabel, que é aposentada por idade. E os membros aqui do canal, né? Sempre tem membros aqui. Inclusive, você pode ser membro do canal também aqui. E você tem uma exclusividade. A Terezinha de Jesus, ela é de Aparecida de Goiânia. E ela é membro do canal. E ela também tem uma exclusividade. O pessoal de Florianópolis está aqui. A Silésia Pierre, né? Está sempre aqui nas lives também. Um abraço para ela. O pessoal do Rio Grande do Sul está aqui. A Aida Mirtha Gonçalves, ela é de Jaguarão, aqui do Rio Grande do Sul. Um abraço para ela, Dona Marta. Muito obrigado por estar aqui. Eu vou responder algumas perguntas agora. Aproveita aqui no comentário que eu quero prestigiar você. Eu quero ajudar você agora a tirar as suas luzes. Qual o motivo que você está aqui no canal? Você quer saber alguma coisa sobre o empréstimo consignado? Sobre essa revisão do benefício? Aproveita que eu quero prestigiar você. Você que assiste os nossos vídeos, eu quero honrar você aqui no nosso canal, na nossa família da João Financeiro TV. Vamos lá, vou responder todos os comentários aqui. A Inês falou assim, João, eu tenho uma carta do INSS que faz cerca de 11 anos e não recebi nada. É muito importante vocês procurarem um advogado previdenciário para que ele faça o quê? Para que ele faça ajuda, para que ele faça consultoria, se você tem valores a receber, se essa carta do INSS é verdadeira. Tem muita gente que recebe a carta falsa do INSS e aí pode entrar em sérios problemas. Acaba mandando os dados, acaba confirmando números. Então, não faça isso que você pode ter problemas também. Vamos ver se tem mais pessoas aqui perguntando. Ele disse que a Daniela Souza, ela disse assim, ela recebe desde 2012, teve um acidente de moto, vai poder fazer essa consulta. Daniela, consulta lá, porque você pode ter aí esse benefício aí também do artigo 29, faz a consulta lá, que você vai saber. A Marilene Souza falou assim, meu nome é Marilene e eu gostaria de saber se a gente, mãe, vai poder fazer um empréstimo do BPC Luas. Olha só. Sobre isso, então, essa questão já está sendo trabalhada lá e nos próximos dias agora, a gente já vai saber essa resposta do presidente do INSS. A gente já fez a solicitação, eu estive lá em Brasília também. Eu entendo que os beneficiários que recebem o BPC Luas também precisam de um empréstimo. Assim como o aposentado e o pensionista, muitas vezes, infelizmente, precisam de um empréstimo. Então, quem tem representante legal pode ter essa oportunidade nos próximos dias e eu quero trazer aqui essa novidade em primeira mão se acabar saindo, ok? Quero mandar um abraço para o pessoal de Grava, Ataí, Rio Grande do Sul, lá o Kleber Antônio. Todo mundo que está comentando aqui, fazendo perguntas, eu vou responder vocês aqui também. Vamos ver o que é que mais está aqui. O Luiz falou assim, eu sou aposentado por tempo de serviço, mas me aposentei em 2008. Agora, eu tenho direito a essa revisão ou reembolso? Desta forma, hoje eu moro em Minas Gerais. Aposentadoria por idade, por tempo de serviço, não pode, ok? É só os tipos de benefício que eu falei ali, ok? O pessoal de Guarulhos, São Paulo, está aqui. O Edson, que está aqui também nessa live. O José Araújo, que é aposentado por invalidez lá de Minas Gerais. E o Charles está aqui também, ele fez uma pergunta. Charles Vital, eu sou de São Paulo, eu já tenho um cartão consignado, posso contratar o cartão benefício? Sim, muito importante. Parabéns pela sua pergunta, Charles. Olha, essa dúvida é de muitas pessoas. Quem já tem o outro RMC, que também é um cartão de crédito, vai poder fazer, sim, a nova solicitação do novo cartão benefício. Inclusive, pode pesquisar no Google, a João Financeira, você pode entrar em contato conosco, a gente faz a solicitação e deposita o valor na sua conta aí do novo cartão benefício também, ok? Eu quero responder aqui a Maria Rosa de Fátima, que fez assim, essa questão de avisar que saiu o 14º salário, aí não saiu nada, vai ser votado. Pergunta, saiu ou ainda vai depender de votação? Porque diz que está para sair. Maria, a gente tem uma batalha muito grande no 14º salário, porque quando estarmos ali próximos praticamente de fazer o gol de uma assinatura, a última aprovação na Câmara dos Deputados, o bicho começou a pegar. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele afastou isso, ele passou para as outras comissões, então a gente tem uma luta grande ainda pelo 14º salário. Não está descartado, mas a gente sabe que ainda há grandes dificuldades nesse ano. Então, a gente tem que sempre falar a verdade aqui no canal, trazer as notícias muito sérias para que você se sinta à vontade de estar aqui no canal da família da João Financeira, ok? Eu quero mandar um abraço para a Marilene Souza que disse assim, muito obrigado, João, que o senhor abençoe a gente que dê tudo certo com a gente. Ela disse que é a mãe do BPC e tem nossos filhos especiais, com certeza, vocês merecem e a gente vai vencer essa luta aí. Quero mandar um abraço para o João, o João disse que, deixa eu pegar aqui o comentário do João, ele disse assim, João, você fala muito bem, fala do 14º salário, falou que tinha data já e agradeço o João que sempre traz comentários positivos aqui na nossa live, a produção, o Lucas, o Maicon que está aqui também, eles ficam muito felizes quando tem comentários positivos e a Antonieta de Farias, que ela é membro do canal, ela disse que ela é pensionista desde 2015 e é importante lembrar, Antonieta, você pode fazer a consulta do artigo 29, porque vai valer a data que foi gerada, a aposentadoria que trouxe a sua pensão, então vale a pena consultar, não custa nada, você pode clicar depois no link da matéria ele tem o passo a passo, todo mundo que está aí pode clicar no link que está fixado, vai ter esse passo a passo para consultar. O Tiago está perguntando aqui do resultado 14º, nós ainda não tivemos, eu estou respondendo praticamente todas as perguntas, hoje eu estou afiado aqui minha gente, o Cristiano Bernardo falou assim, João, boa noite, eu posso pegar o valor desse cartão benefício que está para sair e que está o meu cartão antigo, ao qual estou devendo, mas para isso não vai terminar o RMC, sim, quem tem o outro cartão vai poder solicitar, não importa se está devendo no outro RMC, não importa se está na SPC, no Serasa, esse novo cartão ele vai ser para todos, mas, lembrando que ele é opcional, mas todos vão poder pegar esse cartão, mas é claro, tem os limites de idade, inclusive tem vários vídeos que eu coloquei aqui das regras do novo cartão, explicando tudo para tirar suas dúvidas, ok? A Regina falou que é aposentada por invalidez, a Daniela aqui que é do Espírito Santo e tem mais perguntas aqui, né? O Targino falou se essa revisão é do artigo 29, uma delas sim e a primeira no começo do vídeo é a outra revisão que é para quem já entrou contra o INSS. A Michelle perguntou assim, o cartão benefício já foi assinado? Ainda não, ok? Eu estou vendo e estou feliz que todo mundo está comentando aqui e eu estou tentando responder todo mundo, tá bem? A Marisol perguntou como faço para contratar o advogado de sua financeira? Então, a João Financeira ainda não tem advogados diretos ainda, a gente está trabalhando nisso, por isso que a gente encomenda um especialista em causas previdenciárias para que você não tenha problemas, ok? O Biru, nosso amigo Biru está ali no comentário, Lucas, o Biru está ali. O Jerosino Alves do Santos gostaria de saber se você está pagando todos os atrasados, se está pagando os atrasados. Então, como eu expliquei ali, tem uma lista, não são todos os atrasados, mas tem vários que já estão pagando, ok? Meu amigo Biru está aí no comentário, né? A dona Rita está aqui, João, boa noite, eu sou aposentado por invalidez, em 2003 fiquei aposentada até 2009, aí passaram para auxílio doença em 2020, deve consultar sim, dona Rita, inclusive o passo a passo está aqui no link, todo mundo tem que consultar, pode ter muitas surpresas, gente, é 6 mil reais, eu já ajudei milhares de pessoas aqui no canal a fazer essa consulta, um passo a passo, eu adoro isso, já pensou você aí, dona Rita, na sua casa, ou você que está assistindo, receber um benefício que você não sabia, porque o INSS errou o cálculo dos benefícios, só que isso não é divulgado, e eu trago aqui para vocês, esse passo a passo que vocês poderem receber, ok? Quem estiver gostando, vai apertando o botão do like, aí, gente. Eu quero saber se vai sair a margem social, a dona Marina, então eu já tenho algumas reuniões agora durante essa semana para nós começar a mexer com a coisa, porque é só cartão de crédito, é margem, então são juros um pouco maiores, então está na hora de começar a mexer o cimento, como mexer a pá de novo com a margem social, e a gente vai começar a trabalhar isso, que é muito importante sair. Boa noite está o pessoal de Florianópolis, o pessoal do Ceará, e a Regina colocou assim, João, eu tenho 72 anos de idade, eu sou aposentado por invalidez da coluna do INSS, e fui funcionária pública. Ela está perguntando assim, cadê o cartão benefício? Muito importante isso, a gente sabe que amanhã é o último dia, então o presidente não assinou ainda hoje, amanhã a gente vai saber com uma surpresa já, e eu quero ver vocês amanhã, às 10 horas na minha live, sabe por quê? Porque amanhã eu vou trazer aí já a novidade sobre esse novo cartão, e com certeza você vai gostar de saber disso, e eu vou falar das novas regras que estão por aí também. o Sou José Rodrigues de São Paulo, e disse assim, eu sou do Rio Grande do Sul, sim, atende a gente de São Paulo, a João Financeiro atende todos os estados, todas as cidades do Brasil, você pode ficar muito à vontade, a João Financeiro atende, para você que está assistindo esse vídeo, mais de mil clientes todos os dias. Então, é óbvio, muitas vezes, quando eu coloco o nosso telefone de WhatsApp, inclusive eu vou disponibilizar aqui para vocês o nosso WhatsApp aqui em cima, e muita gente chama, então não é atendido na hora, mas, todas as pessoas que chamam nesse WhatsApp são atendidas, porque todo mundo quer os melhores benefícios, as melhores taxas, e a melhor empresa do Brasil, que é a João Financeira, que está aqui nesse WhatsApp para você poder chamar também. O EduTV falou, se esse empréstimo vai sair, vai sim, esse novo cartão vai dar certo. O Aloysio falou assim, João, me chamo Aloysio da Rosa, estou aposentado desde o ano de 2008 por idade, posso solicitar o cartão? Quais os meus direitos? Pode solicitar sim, ele é aposentado por idade, vai poder solicitar também, todo mundo que quiser esse cartão, tiver interesse, vai chamar aqui nesse WhatsApp, é 054-3324-3284, vai ter direito à solicitação do novo cartão, mesmo que esteja sem margem, mesmo que esteja com as nove linhas, mesmo que já esteja pagando outro cartão. Quanto vai liberar de valores? Em torno de R$1.100, R$1.180 para quem recebe um salário, e se a pessoa recebe um pouco mais, libera mais valores, a parcela aproximadamente de R$60 mensais por mês. Eu quero mandar um abraço aqui, tem gente braba comigo no comentário, Dona Regina Marta, ela disse assim, o João nunca responde as minhas perguntas, muitas vezes eu não consigo responder mesmo, mas aproveita que eu estou aqui e manda a pergunta que eu vou tentar responder todo mundo. O Manuel perguntou se a João Financeira faz compra de outro banco, não, a João Financeira não faz portabilidade, faz contrato novo, faz renovação, refinanciamento, cartão de crédito, trabalha com aposentado, pensionista, servidor federal, trabalha com FGTS também, as pessoas com carteira assinada, mas não faz portabilidade e nem compra de dívida porque demora muito e todo mundo tem prece do dinheiro, então eu gosto de ser agilizado, eu gosto de trazer o dinheiro na mão, a bufunfa na mão das pessoas, é isso que eu gosto de fazer, ok? vamos ver o que mais tem aqui, a Sofia e amigos ela disse assim, para quem recebe 4.156, quanto vai liberar? Mas vamos fazer um cálculo para já aqui, então, 4.156 reais, 5% vai disponibilizar em torno de 207 reais de parcela, então, a gente tem um cálculo multiplicador de 27 e vai liberar 97%, em torno de 5 mil reais aproximadamente, mas tem que ver a idade, tem que ver o tipo do benefício, então eu sugiro que chame a nossa empresa no WhatsApp para a gente fazer. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo querido Abimael Rocha, ele está sempre nas nossas lives, a Francisca Dalvanetti, melhoras para a nossa amiga Eliane também, que é administrador do grupo, gosto muito dessas pessoas que estão aqui. A Regina Marta, ela pediu para mim falar sobre o cartão, então eu dei algumas palavras aqui, tem que fazer a pergunta bem específica. O Aurilene perguntou assim, audiência feita em maio, quanto tempo demora para receber o benefício? Aí depende, depende do tipo do benefício, depende de valores, então fica muito vago para mim dar uma data exata para você, eu gostaria de poder ajudar mais, tá? A Sofia e amigos respondi, e a Patrícia Soares colocou assim, ó gente, espera aí, o pessoal começou a botar valores aí, então deixa o like, gente, tá? Eu quero mandar um abraço para o Charles Vital, que colocou um elogio, e eu fiquei muito feliz, João, você é o melhor canal que tem no YouTube para esse tipo de assunto, muito obrigado, me sinto honrado, eu não estou aqui para ser o melhor, eu estou aqui para ser o melhor amigo de vocês, isso sim, se eu conseguir ser o melhor amigo de vocês, se isso faz sentido para você, isso me deixa feliz, e as pessoas têm que entender que eu estou aqui para dar educação financeira, quando a pessoa precisa de um empréstimo consignado, ela pode lembrar do João da João Financeira, pode lembrar da empresa da João Financeira, mas quando ela souber mais de educação financeira, quanto mais ela souber, porque o meu maior sonho, gente, o meu maior sonho é que você que está aí do outro lado, nunca mais precise de um empréstimo consignado para sobreviver para as suas necessidades básicas, esse é o meu maior sonho aqui no canal, e eu quero que você que agora que está aqui no canal faça parte dessa família para mim poder realizar esse sonho, se as pessoas começarem a me ajudar a transmitir conhecimento para as pessoas, ó, o cartão funciona assim, você vai pagar isso por mês, você vai pagar essa taxa de juros, quanto mais as pessoas me ajudarem aqui, compartilhando os meus vídeos, então compartilhe o vídeo, você vai ajudar as outras pessoas a saber, a ter conhecimento, é isso que você está aqui no canal, obrigado mesmo Charles, fiquei muito feliz. Quero mandar um abraço para a Luciane Vieira, boa noite João, já posso fazer o empréstimo do cartão, sim, as pessoas já podem fazer a solicitação do empréstimo do cartão, está entrando em fila, o processamento que eu me expliquei agora vai depender do data breve, mas tudo isso está entrando em fila, quanto mais tempo levar para solicitar, mais tempo vai levar para liberar o dinheiro do cartão, ok? Vamos ver quem mais está aqui, cheguei agora João, já saiu 5%, ainda estamos na luta, eu quero fazer esse convite especial, quero mandar um abraço para o meu querido amigo Alex lá de Petrópolis, um abração para ele, para vocês estarem comigo amanhã na live às 10 da manhã, eu quero saber para você que está aí, você vai estar na live comigo às 10 da manhã, eu vou falar o seu nome agora aqui na live, escreve se você vai estar comigo amanhã na live aqui, tá? Quero mandar um abraço para o Kleber Antônio, que disse que recebe 3.300 reais, então o valor vai ser bem maior, é multiplicado por 3, vai dar mais de 3 mil reais para o Kleber Antônio lá que colocou ali no comentário também. O Claudecir Almeida colocou assim, abençoado, eu estou com dúvida da suspensão dos consignados, ainda não está valendo, ok? O presidente assinou aquele decreto e não vai estar valendo a suspensão. O Abimael falou que vai estar na live, o Luiz Carlos perguntou se já assinou a MP, ainda não, e a Regina vai estar na nossa live, a Margarete também, a Silvia, o Luiz Carlos está perguntando o que eu respondi, a Luiz, a Laura Dias que vai estar na live, e a Mari Lúcia Bezerra como solicitar o cartão. Digita no Google, gente, João Financeiro é fácil de me encontrar ou no nosso WhatsApp que está aqui, você vai poder solicitar o cartão, ok? Manda um abraço para o pessoal aqui que está falando, olha só, a Shirley Embrito falou que querem saber do benefício surpresa. Gente, se prepara, você que está aí do outro lado tem que estar preparado para grandes emoções, pois o benefício surpresa é um benefício da João Financeiro para os aposentados e pensionistas do Brasil inteiro. Porque eu entendo que você que está do outro lado muitas vezes está cansado de lutar pelo décimo quarto, de lutar pela suspensão, benefícios que realmente demoram, porque depende de mais de 500 deputados, depende de mais de 80 senadores, depois depende do presidente e um troca de vontade, e eu sei disso. E é por isso que eu estou criando o benefício surpresa para as pessoas, então vá se preparando aí, porque nos próximos dias eu vou revelar e vai ter acesso a isso, é um aporte, é um auxílio financeiro para as pessoas que estão aqui no meu canal, é um benefício privado que a João Financeira faz para poder ajudar as pessoas e você que está aí do outro lado vai poder ter esse direito se estiver inscrito nesse canal e pode registrar o seu comentário se você tem interesse em receber o benefício surpresa. Escreve no comentário Juntos de Coração, pois é a frase que eu trago ao longo dos anos aqui nesse canal, porque quem está junto de Coração não foge à luta, quem está junto de Coração luta até o final, quem está junto de Coração é um verdadeiro amigo e o verdadeiro amigo mesmo na maior dificuldade você sabe que pode contar e eu digo para você, você pode contar comigo, pois eu sou sim o seu melhor amigo. Muito obrigado, que Deus abençoe você e eu encontro vocês todos amanhã da live às 10 horas da manhã a com todos vocês. E aí